Vai começar o Moça Roça Experimentou e fez um efeito de droga Agora a fudela ela tá viciada e goçada na piroca Moça, moça Agora a fudela ela tá viciada e goçada na piroca E tá de lado faz a posição Teuporro, teuporro, teupro roçano, 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 roçano e você Rossa,'reoça, miejники na minha piroca Só rosa, na minha piroca Bota a mão no joelhinho, roça na minha piroca Roça, 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 roça Vai começar o Roça Roça Experimentou e fez um efeito de droga Agora fudeu, ela tá viciada e roça na piroca Moça, moça, agora fudeu ela tá viciada e moça na piroca Fica de lado, faz a posição, que eu vou roço, que eu vou roço, que eu vou roço, que eu vou roçando Roçando, 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 roçando em você Moça, 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 moça na minha piroca Moça, moça, moça na minha piroca Sou MCLG novinha, eu vou te deixar torta, bota a mão no joelhinho, roça na minha piroca Moça, 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 pa começar o moça roça Legenda por Sônia Ruberti